Mais segurança e agilidade na hora de emitir a carteira de trabalho. Hoje, aqui em Brasília, entrou em operação um sistema digital de emissão do documento. Uma tecnologia já presente em outras quatro cidades. Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. A expectativa é que, a partir de janeiro, todas as capitais já passem a contar com esse serviço. Com o novo sistema, a carteira continua sendo de papel, mas as informações do trabalhador ficam guardadas em um sistema eletrônico. Assim, não é necessário levar foto ou cópias de documentos aos postos de emissão da carteira de trabalho. Tudo é feito na hora e de graça. A impressão digital do trabalhador também é registrada no sistema. O ministro do Trabalho ressaltou que a iniciativa deu mais agilidade à emissão da carteira. Muda radicalmente a vida dos trabalhadores. Eles, hoje, precisam ir para uma fila, ficam, às vezes, durante a noite toda na fila e não conseguem ainda o atendimento. Hoje, ele faz o agendamento eletrônico, marca a hora e, na hora que marcou, ele vai lá buscar ou requerer o seguro-desemprego. Ou, no caso, hoje aqui nós estamos lançando a carteira digitalizada. A nova carteira de trabalho ainda passa a ter um número único no registro nacional e os dados do cidadão são cruzados no sistema na hora da emissão da carteira. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e o recebimento indevido de benefícios, como é o caso do seguro-desemprego. No ato da entrega da carteira, hoje ele tem que ir fazer o requerimento da carteira e depois voltar de 15 dias ou mais, em alguns casos, para buscar a carteira. Nesse momento, através de sistemas de tecnologia que nós implantamos, nós consultamos no ato da feitura do documento, por exemplo, a base do PIS, que possa ser validado esses documentos, PIS, CPF, enfim, no ato da entrega. O que permite que o trabalhador, em uma única ida à unidade do Ministério do Trabalho, já possa sair com o seu documento em mãos, totalmente gratuito. Inclusive, a foto ele não precisa levar mais, porque ela é digitalizada e feita no ato da entrega do documento. Além de Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre já aderiram ao sistema digital. A expectativa é de que, até o dia 1º de janeiro de 2015, a nova carteira de trabalho esteja sendo emitida em todo o país. Em Brasília, o novo sistema foi colocado em prática no mesmo dia da inauguração da nova sede regional do Ministério do Trabalho e Emprego. A estudante Letícia, de 17 anos, prestou o vestibular para a Engenharia de Produção. Quando conquistar o primeiro emprego, vai estrear no mercado de trabalho com o novo modelo da carteira. Foi muito rápido, porque todo mundo fala que demora bastante e não demorou nada. Eu quero ser bem-sucedida, né? Quero trabalhar na área que eu gosto e com carteira nova, tudo de volta.